Um área protegida de modo para preservar a vida boa de água. Essa é a meta do parque marítimo que, depois de quase 40 anos, tem proteção. O parque onde o parque estava existindo no ano 83, mas nunca foi formalizado em uma lei. O parque marítimo que o parque está protegida é um área bastante grande. Isso ocorre para a lei, a punta west do Caracasbaix, até o Cabeça de Corsal. A decidir proteger o parque está aqui por motivos de construção de 2-megapier. Para construir de 2-megapier com o nome Tula, destruir o corral na rev. Para compensar isso aqui e proteger o corral da área de banda riba. A rev. de corral é um único no Caribe. A rev. de corral crescer com muita biodiversidade. E comparar com outro rev. da área do Caribe, a rev. de corral é uma condição muito boa. A organização marítima do Caribe, a coordenação de vigilância riba da mão, com sorte de corpo de polícia de água para proteger a área. O tiramento de piscar com o arpão é uma atividade que foi proibida por anos 70 do século passado. O uso de arpão, lamentablemente, é um lugar na costa do Corsal. Basta freqüentemente. E a rev. de corral também. 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 A rev. de corral também.